Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui próximo a PE218 no sítio Vista Alegre, muito conhecido pelo estado. E vou descer até a parte de baixo do estado fazendo um giro pelo sítio. Convido a todos que nos acompanham nesse vídeo até o final, tá certo? Um abraço e vamos lá pessoal! Tamo junto! Vamos pegar esse acesso aqui de estrada de barro, ao lado da PE. Ele já agradecendo a todos que estão assistindo e nos acompanhando. Um abraço para nossos inscritos aqui da região. Como a curva aqui é um pouco perigosa, nós vamos pegar esse acesso aqui ao lado. Certo pessoal? Um abraço para Rosval, família. Robson, família. Roberlano, família. Rômulo, família. Então pessoal, vamos pegar aqui descendo à direita. Os nossos inscritos que moram por aqui, não tem familiares aqui, deixem nos comentários aí, interagem com a gente. O ruim aqui se encontra outro carro. Encontrando outro carro aqui, tá? Tem que se espremer aí nas rebancelhas por aqui. É um lugar bonito, cheio de árvores frutíferas. Peste de jaca, peste de mano, bananeira, cajueiro. Peste de jaca. Por favor. Peste de jaca. Essa parte logo de início aqui acima, não tem muitas casas não né, porque não se habitava Mas é um lugar bonito, logo a nossa esquerda ali acima tem uma mata preservada, muito bonita Antigamente por aqui pessoal era tudo café, cafézal, já começa a ter casas por aqui Um abraço para todo mundo que mora por aqui, que são inscritos no nosso canal, quem não estiver inscrito se inscreva, deixe seus comentários, seu nome, sintam-se todos abraçados Nós já estamos no lugar bem baixo aqui, por isso que muita gente fala que é o estado de Abaixo, olha isso aqui Essa parte aqui é bem bonito, habitada, várias casas E é isso, é maravilha do Nordeste fazendo mapeamento do nosso município Olha, tem um carro ali, mas pelo menos está aqui favorável a ultrapassar o nosso município E aí, olha, tem um carro ali, mas pelo menos está aqui favorável a ultrapassar o nosso município Quem nunca passou por aqui, agora está passando junto comigo Olha, flores, floreira aqui bonito, passar bem devagarinho para vocês contemplarem as flores por aqui pessoal Olha aí, que coisa linda Olha aí gente, paramos aqui no sítio de estado aqui na parte de baixo Um lugar bem bonito, maravilhoso, cheio de flores Paramos aqui para conversar Com os amigos E a Dona Zuleide aqui Que nos Deu aqui algumas mudas Dessas plantas para plantar Vamos conversar com ela agora e agradecer Certo pessoal Dona Zuleide aqui do estado Bom dia Dona Zuleide Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Graças a Deus, quero agradecer a senhora e a sua família Por ter dado a nós Umas mudas dessas plantas lindas Quer mandar um abraço para alguém da família? Para a família de vocês Um abraço Muita lembrança Lembrança de uma madrinha generosa As netas dela Eu conheci uma Letícia E como se diz Ela tinha um bocado de filha Porque tudo cresce e a gente não sabe mais nenhum nome Eu conheci uma em Garanhuns Foi uma jornalinha desse Faz dó Mas a gente tem que fazer só Deus Só Deus É quem Que Deus não quis Que ela É verdade Mas como se diz Eu era muito amiga Tinha com o mar de mel Maria que é casada com aquele menino Na frecheira Com o mar de mel Levou um fim que eu não vi mais Diga aí Manel Tia Nara Tia Nita Oi Nara Dona Nara ainda é viva? É não É não Tia Nara faleceu Rapaz Eu conheci tudo Nós moças aqui Quando era o tempo dos figueiras Madrinha Fazia festa ali na grota Onde tem uma casa aí Pra assim E tem uma bananeira Porque aquela bananeira é antiga Tem que madrinha generosa Aí foi o tempo que foi vendido O figueira vendeu O governo Deu as pedas de terra Pra pobreza É madrinha Foi precisado Ela ir pro outro lado E pro outro Pela arquitetura É verdade E tudo Aí pronto Eu só não sei dizer Assim o lugar certo Onde ela morava Mas ao menos eu sei Aí eu passei lá E eu falei pra eles Que ela morava lá É isso Meteu o cacimbão Antigamente Assim Com o caminho Que o cacimbão Que a madrinha Carregava água Boa medonha Ali né E como se diz Ali a gente farrava Nossos filhinhos Com o mar de mel Maria era moça Nesse tempo Ainda solteira Com o mar de mel Sim Tudo Manézinho Nesse tempo Era solteira Zé Vicente Morreu Ele era com a Maralagada Da mulher Com o tempo Ele casou com o Zé Né E João Era casado Com Quitera Não sei se essa esposa dele Não é viva Quitera Ela mora em Garanhão Acho que o cacimbão Lembra dela Né E João Como se diz Morreu Né Então Alfredo Quitera Morreu muito nova Foi Alfredo Coito se casou A mulher dele Mora em Brejão É Costureira Né Aí pronto Peça mais Mais de dois Que eu vou acostumar Um padrão Tom Vicente Quero uma madrinha Aí pronto Aí passa o tempo E as pessoas Se mudam Para outros lugares Aí fica difícil A gente Todo mundo se vê Novamente Né É Entendeu E como é seu nome É Ana Ana, né É A que morreu em Garanhão Já fearam, né É Quando ela via mãe Ia dizer benção madrinha Mãe Eu me lembro de tudo Né Aí eu nunca mais tinha visto ela Minha filha mora em Garanhão Com a B2 Eu não sabia Para a feira Um dia de sábado A feirinha que Muito De domingo Já estou me quinto De domingo Uma feirinha Dava ela Com essa Mais uma senhora Escorada Aí Mel de choé Mel de choé É filha de Dona Letícia Não sei nada Mais ninguém não sabia Aí ela fez Foi essa Marnau De coção Deixa ela Tenha fé em Deus Que você Vai sair dessa Que Deus quer Mas eu não quis Fazer o que Né Uma Letícia Toma conta Deus Meninos Assim mesmo Graças a Deus A gente nessa vida A gente tem que passar por tudo Né É verdade É só Deus Faz uns Eu nem sei Então dona Zuleide Muito obrigado Viu Pelas plantas Muito obrigado Por ter interagido Com a gente Conversado com a gente Ter contado um pouco Da história daqui Também pra gente Pois é Muito obrigado Viu E até o próximo vídeo Se Deus quiser Se Deus quiser Eu vou trazer ali Umas plantinhas Pra levar Pra plantar Agradecendo a dona Zuleide E família Pela recepção Muito obrigado A todos Um abraço Um abraço também Para Dona Edith Cícero Espinheiro Leno E Amélia Dona Carmosina E Josefa E senhor Alberto E Cristina Um abraço Para todos vocês Sinto-se abraçados Nós já estamos aqui na parte bem baixa Aqui no sítio de estado Logo aqui a nossa esquerda Tem um bambuzal Vários pés de bambu Coisa linda Um abraço para Leno Leno e família Um abraço meu amigo Estamos passando por aqui Muito bonito por aqui Pessoal Tá vendo São lugares do nosso município Que muita gente não conhece E a gente está passando Para levar para vocês Essas imagens Esses lugares maravilhosos Aqui do nosso município Olha aí pessoal Logo aqui a nossa direita Nessa estrada aqui acima Vai sair na parte de cima Lá do estado Mas nós vamos continuar Aqui a frente Para levar para vocês Essas imagens Desse lugares maravilhosos Aqui Vamos lá Lá do estado Só que mora por aqui, deixe seu comentário, interaja com a gente, próxima vez que a gente passar aqui, a gente já fala o nome de vocês, tá certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A cidade daqui é um pouco ruim, difícil de ter acesso aqui, vamos passando, devagarzinho, aqui é bem habitado, várias casas, chácaras, pessoal que tiver aqui terrenos, chácaras, caso quiser vender, procure que eu faça a divulgação, tá certo, pessoal? Vamos lá. 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 E a estrada já começa a melhorar mais um pouco, é como se fosse um povoado aqui, várias casas, muita gente por aqui, pessoal que assiste nosso canal, que não é isso que se inscreva que foi escrito, deixe seu comentário dizendo que se eu passei aqui a propriedade de vocês, tá certo gente? Mandando um abraço aqui para o meu amigo Genivaldo, aí Genivaldo um abraço para você e família, todos aqui, um abraço gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pessoal trabalhando aqui, na zona seca. Um abraço para todos. Um abraço para meu amigo Primo Elivan Lopes e sua família. Essa parte aqui de cima, gente, é do estado que faz parte da fazenda ali do IPA. Estou chegando aqui no final do nosso vídeo, nossa gravação. Desde já agradeço a todos que nos assistiu do início até aqui. Obrigado. Muito obrigado mesmo, pessoal. Muito obrigado mesmo, pessoal. Sejam todos abraçados. Compartilhe com seus amigos e familiares esse vídeo. Deixe seu like. Interaja com a gente. Quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. E muito obrigado, gente. Agradeço a todos de coração mesmo. Gratidão. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. Um abraço.